Oh, ah, 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 oh, oh Só quero que eu vou tomar as coisas que eu penso Por favor queira me escutar Meu bem, estou lhe dizendo É verdade sim, é só você se ligar Olhe bem pra mim, eu só lhe vou me falar Que eu quero paz Quero amor muito mais Eu quero a vida como devia ser Nessa vida busco saber Dentro do ser Pra viver melhor Como um guerreiro agora eu sigo, eu vou Vivendo forte, mantendo o equilíbrio Fazendo todo dia pronto, o tempo é valesa Essa é a nossa história Confesso que é forte Vamos lutar Vamos lutar Quero paz Quero amor muito mais Eu quero a vida como devia ser Nessa vida busco saber Dentro do ser Pra viver melhor Pra viver melhor Fazendo todo dia pronto, o tempo é valesa Essa é a nossa história Essa é a nossa história Acontece o equilíbrio Acontece o equilíbrio Acontece o equilíbrio Acontece o equilíbrio Vamos lutar Eu quero mais Quero amor muito mais Eu quero a vida como devia ser Que nessa vida Que nessa vida busco saber Dentro do ser Pra viver melhor Pra viver melhor Prá viver melhor Vamos lute Pra viver melhor Na paz Pra viver melhor Prá viver melhor Na paz Na paz Na paz Diga Olha o peito! Olha o peito! Eeeh, arro, viva!